Mais um ano, graças a Deus, caraca, chegou de novo outro aniversário meu Olha eu mais velho, meu amigo, tô ficando grisalho, tô me achando até bonito A minha idade vou revelar pra geral, mas só pra quem ficar aqui no vídeo até o final Se vai ter bolo ainda não sei, mas já agradeci a Deus logo cedo quando acordei Por tudo que tem feito de bom na minha vida, por não deixar faltar em casa o pão nosso de cada dia E pela saúde, alegria, as conquistas, por sempre proteger e abençoar minha família Carinha de 18, tu tá vendo aí na imagem, e olha nem tô usando filtro nem maquiagem Quantos anos será que tô fazendo, hein? Quantos anos você acha que o Dinho Moura tem? Ganhei com 14 anos meu primeiro violão, nos botecos da vida eu já tocava uns modão No sertanejo, caraca, como pode? Toquei em banda, baile, em forró, em grupo de pagode Era tão maguinho, parecia um palito, pra melhorar a beleza deixa o cabelo cumprido Depois dos 15 anos enjoei e cortei, o povo nem me conhecia do tanto que eu mudei Dos meus 18 anos lembro da empolgação, fiz 18 no dia, no outro fui tirar habilitação E meu primeiro carro que só ligava na sorte, eu vivia empurrando aquele Fusca 69 Só lembranças boas, não tem rio que reclamar, hoje completo 39, só quero comemorar Agradeço a Deus pelo dom de poder cantar, em minha rima pra vocês alegria poder levar Obrigado cada um que segue e curte o meu trabalho, receba com carinho de coração meu abraço A minha alegria quando eu faço os meus vídeos, é saber que do outro lado alguém vai dar um sorriso Valeu gente, obrigado pelo carinho sempre, muito feliz, muito agradecido, obrigado meu Deus Mais um ano de vida, forte abraço do Dinho Moura, pra você que tá me ouvindo aí, tá bom? Tamo junto!